Estreou com vitória na primeira liga e está no banco de reservas, Luiz. Muito bem, aí a entrada dos dois times em campo, é clássico, vamos falar de bola. Mas deixa eu apresentar meu amigo, comentarista Lédio Carmona. Lédio, dando um pitaco rápido, triste, né? Triste. Triste, né? Que o futebol consiga resistir mais uma vez, né? Mas não tinha como não respingar no futebol toda a confusão, todo o caos social que vive o Rio de Janeiro. Infelizmente era praticamente inevitável que isso acontecesse, né? A Pinto Juiz começa as emoções do primeiro tempo, saída do Botafogo, Renan Fonseca. Tentativa de primeiro lançamento, ele buscava o Roger na frente. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Jogada do João Paulo, caiu, pediu uma falta, sobra do Botafogo. Dudu Cearense, ocupação do goleiro Elton Leite. Manco Ejo faz o cruzamento, toque de cabeça para fora, é tiro de meta. Everton, ex-jogador do Botafogo, Everton, tem cruzamento. Tirou mais uma, Renan Fonseca. Sobra na entrada da grande área, o Flamengo acredita, o Flamengo insiste, está valendo o lance. Diego para o Everton, por baixo, olha o Diego, domina, pisa na bola, tenta a finalização, é escanteio para o Flamengo. Ele faz um cruzamento mais aberto, toque de cabeça do Hever. O Romulo é alto, é bom cabeceador, pega o 2017. Diego tem cruzamento, bola raspada de cabeça, sobra com o William Arão na entrada da área, bateu colocado no canto. Diego batendo mais um escanteio para o Flamengo. Cobrança vem abrindo, o Guerreiro, briga dentro da grande área, Romulo tocou de cabeça, sai do gol Elton Leite. Tijo sentiu a coxa, também preocupa. Olha o Everton fazendo fila, vem para a entrada da grande área, faz o toque para a Manquejo. Diego! Pelo William Arão, torcida do Flamengo gostou, sobra do Botafogo com o Gilson. Tem cruzamento, toque de cabeça. Igor teve uma rápida passagem pelo Fluminense. Escanteio para o Botafogo, tem cruzamento, toque de cabeça. Trauco, volta o lance com o Diego, com o espaço. Tem cruzamento, bola fechada! Gol! É do Flamengo! Goal! Ainda Everton, entrou na grande área, Guerreiro pediu, Everton bateu. Defesa de Elton Leite. Do Cearense, faz o toque. Bola na direção do Guilherme, segue o lance, Guilherme, o cruzamento para o Roger. Goal! Trauco, tenta o lançamento, bola para o Everton e outro corte para trás. Pênalti, tem cruzamento, bola fechada. Ege, bola tocada na esquerda, ela vem Everton. Tem Flamengo, tem cruzamento na direção do Diego. Novo Gilson, botou na frente, disparou, tentou a virada de jogo, muralha, soltou. Olha o Roger, segue o lance, ele volta com o Bruno, dentro da grande área. Dividiu, voltou, lindoso! Cômulo, travado na hora do chute. Parar de primeira, para dentro. Bola fácil para a Elton Leite. O zagueiro Igor vira atacante, na entrada da grande área. Ainda Igor Rabelo, bateu cruzado, bateu muito fraco. É o Vaz, bonito para o meio. Olha o lance! Gol! Guilherme, com a marcação do berrinho. João Paulo, tem cruzamento para o meio. Olha a chegada do Roger. A devolução para ele, Vinícius Tanque na linha de fundo. Leandro pediu, tem cruzamento. Leandro, no travessão! Revertira! No travessão de Alex Muralha! Tentativa do Diego de longe, bateu para o gol. O Elton Leite dá rebote para o lado. Uma vez o Botafogo com o João Paulo. Mais um lançamento. A tentativa do Bruno. Bola dividida!